A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Após ser preso na terça-feira, 19 de dezembro, por decisão judicial pela Brigada Militar e Operação Golfinho, o homem identificado apenas pelas iniciais JPMC de 28 anos foi liberado. Conforme o advogado do indivíduo, houve um erro da justiça na punição de seu cliente. O indivíduo que já cumpriu pena em regime fechado por dois anos, de 2010 a 2013, foi preso nas capivaras em interior de Itapes, em cumprimento da ordem judicial e por estar em posse de uma motocicleta com chassi e placas adulterados. A decisão judicial foi assinada pela juíza de direito Flávio Maciel Pinheiro Giora, de Itapes.